Era para ser apenas mais um passeio de bicicleta entre amigos, mas o grupo de 15 ciclistas, por muito pouco, não se tornou vítima de assaltantes. Eles se reúnem com frequência para pedalar e o percurso também já é conhecido, a GO 060, próximo ao Jardim Primavera. Mas dessa vez, uma emboscada os aguardava. A sorte é que um dos ciclistas é policial militar. Pela maneira como os criminosos abordaram o grupo de ciclistas, tudo indica que eles planejaram bem o momento. Isso porque eles esperaram o trecho de subida da rodovia, que é mais lento. E o local também era um pouco mais escuro. Tudo indica também que eles tinham conhecimento sobre bicicleta, porque a primeira vítima que eles escolheram era dona de uma das bicicletas mais caras. Essa aqui, que vale em torno de 13 mil reais. De acordo com os ciclistas, as 15 bicicletas juntas devem valer algo em torno de 150 mil reais. Justamente por isso que eles fazem os passeios apenas em grupo. Dois dos três assaltantes foram apreendidos pela polícia. Ambos são menores de 17 anos e na tentativa de assalto usaram essas facas. O outro ladrão conseguiu fugir. Eles serão encaminhados a DEPAI, Delegacia de Polícia de Apuração de Atos Infracionais de Goiânia.